A palavra de poder está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, que diz O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria, por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida Essa é a palavra para você hoje, Deus Ele quer encher o seu coração de alegria Deus Ele quer que você ande de cabeça erguida Não importa o que você esteja passando agora, o Senhor Jesus irá mudar a sua vida Se você está passando por algum problema, está enfrentando alguma luta na sua vida E quer a nossa ajuda em oração, escreva o seu problema aqui nos comentários do canal Para que eu possa estar orando por você Se você não é um inscrito, aproveite também Clique no botão abaixo do vídeo Se inscreva e você vai se juntar aqui a milhares de pessoas Que estão sendo abençoadas com as nossas orações Também acione o sininho Todas as notificações E se você gosta do nosso canal e quer agradecer Deixe o seu like Que Deus abençoe você E até a próxima palavra de poder E até a próxima palavra de poder E até a próxima palavra de poder E até a próxima palavra de poder